Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar a partir de agora. Então vamos juntos através das plataformas e da sintonia da sua 100,3. Onda Oeste. A partir de agora você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em... É isso, a partir de agora mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar na sua quinta-feira. Hoje calendário registrando 2 de fevereiro de 2023 e cá estamos nós com mais uma edição do nosso programa. No oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Meu amigo, você que está construindo, está reformando, dá uma olhadinha aí na sua câmera aí. Na sua TV, na verdade, e eu olho para a câmera e converso com você. Está construindo, está reformando? Para de ficar enrolando aí, indo em outros lugares que não vão te dar aquela atenção, aquele atendimento. E, afinal de tudo, entregar aquela... fazer a entrega rápida para você. Então, faz o seguinte, ó. Para de ficar marcando e dá uma passadinha lá na Cogil. Troca uma ideia com o pessoal que vão te atender com aquele atendimento personalizado. E por quem realmente entende do assunto, não é, Mari? Com toda certeza, viu, Gabs? Se você não quer para a sua obra, mas está com um dinheirinho curto e ainda assim quer um material de qualidade, é lá na Cogil que você vai achar tudo isso. É isso aí, queridão. Dá uma passadinha porque a Cogil é o braço direito de quem está construindo ou reformando, seja a sua pequena reforma ou sua grande construção, né, Roseli? É isso mesmo. E com um atendimento maravilhoso. É isso aí. Como é que está as coisas, Roseli? Tudo certinho? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Tudo certinho. Graças a Deus. Feliz porque o Galinho está lá na frente. Eita, sábado tem jogo do Galo, hein? Pois é, gente. A gente vai falar tudo aqui na segunda. É isso aí. É isso aí. Mas antes da gente falar do Galão da Massa, vamos falar do São Paulo que está com uma novidade espetacular, viu, Mari? Pois é. O São Paulo terá duas ações importantes próximas, viu? O lançamento do SPFC Bank para sócio-torcedores e a reforma da loja no Estádio do Murumbi. O lançamento do Banco Tricolor acontecerá já nesta sexta-feira, amanhã. Primeiramente, a ação ficará restrita somente aos sócios-torcedores. No dia, este grupo terá acesso a uma live com o presidente Júlio Casares. A live deverá acontecer às 18h, 6h, no horário de Brasília, viu, pessoal? Depois, será lançada uma campanha explicando como funcionará a SPFC Bank e os serviços que serão prestados em um segundo momento será aberta para o restante da torcida. E aí sim, terá uma grande ação de massa. Criado em dezembro do ano passado pela atual gestão Júlio Casares, o SPFC Bank é uma parceria entre o clube e a LogBank, uma empresa conhecida no ramo de pagamentos eletrônicos. Sendo assim, as partes vão dividir todas as receitas geradas. Segundo Eduardo Tone, diretor executivo de marketing do São Paulo, revelou no último ano todo o dinheiro que o banco digital arrecadar será utilizado no futebol do São Paulo. A plataforma será similar às concorrentes no mercado, ou seja, com serviços tradicionais de um banco, como cartões de crédito e débito, empréstimos e outros serviços exclusivos para torcedores do Tricolor. Os cartões serão estilizados com imagens dos ídolos presentes na conquista do Mundial de 1992, como, por exemplo, o Raí. Muito legal, né, gente? E a fonte é do lance, viu? É isso aí, sensacional. Eu acho bacana quando os times têm essas opções, né, Mari? De ir além do futebol, de ir além do futebol, né? Por exemplo, um banco, né? O São Paulo está montando basicamente um banco aí para os sócios torcedores e para os torcedores em geral depois também poder ter acesso aí. Bacana, né? Uma ideia incrível, né, Roseli? Imagina só, eles vão conseguir dividir receita ali com uma grande empresa e os torcedores do São Paulo provavelmente vão ter, assim, um descontinho. Quem tiver o cartão do banco para comprar ingresso, para o jogo, provavelmente vai ter alguma coisa, né? É, mas eu acho que aí fica melhor para o clube do que para o torcedor, não? Será? Ah, pode ser que sim, né? Vamos ver como é que vai ser. Às vezes dá um descontinho na hora de compra de ingresso, na hora de comprar camisa, coisas oficiais na própria lojinha. A gente ainda não sabe, mas geralmente acontece, né? E eu ia perguntar para o Gabigol quem era aquele do cartão, é o Raí. É o Raí. O Raí, gente, eu era apaixonada pelo Raí quando era criança. Meu Deus, eu achava aquele homem o homem mais lindo do mundo. O Raí, além de ídolo do São Paulo, ele também é ídolo lá no PSG, né? É verdade. Ele jogou no PSG, é ídolo lá também. E jogou muito bem, né? Jogava bem pra caramba, né? Irmão do doutor Sócrates. Verdade. E ele tem furinho também nos quichinhos. Show de bola. Lá a gente vê a evolução do futebol, né, Rosaria? Antigamente era um time de futebol, hoje já é uma empresa, basicamente, né? É verdade. O time é uma empresa. A gente vê o Cruzeiro, que se tornou SAF, o próprio São Paulo, agora com esse... Um bank, né? Um banco. Um banco próprio. É o SPFC Bank, né? É, São Paulo Futebol Clube Bank. É isso aí. Show de bola. Vai render uma graninha aí para o São Paulo. Ai, os tricas vão ficar todos felizes. É isso aí. Se falamos aqui do São Paulo, chegou a hora da gente voltar aqui, sair de São Paulo e vir pra Minas Gerais, porque nós vamos pra Belo Horizonte falar do Cruzeiro. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro, tu conhece tua história. Que beleza, Roseli. Aumenta o volume aí pra você ouvir a música do Cruzeiro aí, vai. É isso aí. Além de ouvir a música, eu falo pra você um pouquinho aqui do Cruzeiro, trazendo informações no assunto esporte. O Cruzeiro entrou no mês indicado por Ronaldo durante a Copa do Mundo para selar um acordo com o Pirâmides do Egito pela dívida referente à compra do Meia Rodriguinho lá em 2019. Na ocasião, o fenômeno indicou que tinha até dia 23 de fevereiro para chegar a um acordo, um parcelamento ou pagamento para evitar a punição aí do impedimento de registro de atletas através aí do transfer ban, né? Desde o fim do ano passado, o Cruzeiro tenta um arranjo para realizar o pagamento de forma mais facilitada, segundo apurou então o GE, e evitar a punição. Em novembro do ano passado, a Raposa teve o julgamento do recurso na FIFA de uma parte da dívida de 3 milhões de dólares, mas o resultado ainda não foi divulgado pela entidade. Ainda no último trimestre de 2022, a FIFA divulgou a decisão realizada em maio e que o Cruzeiro contestou ao Tribunal Arbitral do Esporte. Nela, a Câmara do Estatus aceitou parcialmente os pedidos do Pirâmides, decidiu condenar o Cruzeiro em 3 milhões de dólares, mais 5% de juros ao ano, contado a partir de 11 de janeiro até 2022, então até o dia do pagamento. Além disso, mais 300 mil dólares de multa. O clube mineiro já enfrentou três transfer ban. Um ocasionou a perda de seis pontos na Série B de 2020. Os outros dois impediram o clube de realizar o registro de atletas em períodos de 2020, entre 2020 e 2021. Então é isso aí. Se não andar certinho com a situação, Mari, tem que pagar a ajuda, tem que pagar a multa. E aí, meu amigo, aí é problema, viu? E que o Ronaldão está aí tentando resolver da melhor forma, que seja ali parcelado, dividido, enfim, mas tomou a multa aí, né Mari? É isso mesmo. E tem que acertar logo, né? Porque tem outros tipos de punição para quem não acerta, né? Ele pode não poder contratar nem vender jogadores, pode perder três pontos negativos e se passar de novo seis, e pode até ser rebaixado. Então é uma coisa muito séria que o Cruzeiro vai ter que arcar com essa responsabilidade aí. E muito em breve, viu, Gabs? Vence agora em fevereiro. É dia 23, né? Então tem que resolver esse problema rápido aí, porque senão vai ficar sem registrar atletas, e aí é complicado, e ainda, por cima de tudo, tem 5% de multa aí na parada, viu, Mari? Vixe Maria, vai dar um dinheirão. Só esse 5% já é muita grana. Na verdade, não é 5% de multa, né? É juros aqui, é iau ao ano, viu? 5% de juros ao ano aí. Então vamos resolver esse problema logo aí na Cruzeiro, porque tem muita coisa, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, meu amigo. É verdade, eles puseram tanta grana em tanta coisa, né? A gente viu aí, o Cruzeiro fez aquela carreta, fez várias ações por aí, mas o que está precisando pagar mesmo deixou de lado, varreu para debaixo do tapete. Agora está na hora de levantar o tapete e fazer aquela faxina completa. É verdade, viu, Mari? E ficar certinho aí com a justiça, né, Mari? Com certeza. Porque assim, andar direitinho ali é melhor para eles, para não desembolsar tanto dinheiro aí. Pois é. Com juros e multa. É isso, o bom é que o Ronaldo já está com os trâmites ali para resolver esse problema, né? E ele tem a manha para resolver problema, viu, Mari? Ah, com certeza, né? Eu acho que, obviamente, ele já está pensando nisso, e acredito que o Cruzeiro vai sanar essa dívida em breve e na data. Ainda mais com o Ronaldo, né? Porque acabou de ir para a segunda divisão, não pode ser sancionado dessa maneira por causa de falta de pagar a dívida, gente. Ah, mas sempre tem um jeitinho de parcelar pelo menos umas dez vezeszinhas, Mari. Eu dou uma entradinha, aí depois daqui um ano eu pago mais uma dívida e tal. Mas isso daí era recorrente em clubes, né? A gente sabe disso. Então é por isso que tem essas sanções hoje em dia. Eu arrumo uns três patrocinadores para pagar essa dívida. Fácil, ele espirra, vem um lá de gripe, o Benegripe. Às vezes é que é dinheiro, bem, espirrou, amor, então. É isso aí, show de bola. E se a gente falou aqui, falamos do Cruzeirão, chegou a hora da gente falar do Galão da Massa, Mari. Que beleza. Que coisa boa. Vamos saber quais são as informações do Galão. O que mais aí, ô? Briga, briga. Olha que hino lindo. Então canta, vai. O mineiro, estamos com muita raça e amor. É isso aí, Roseli. Que bacana. É bonito você cantar, mas agora eu quero as informações do Galão. Não é coisa boa, é coisa ruim. Enfim, a gente conta para o pessoal. Vamos lá. Então, vamos lá. A integrante do órgão colegiado do Atlético, o empresário Rafael Mene, revelou nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, que o clube manterá 40% da sociedade anônima de futebol em uma futura venda. Segundo o membro dos 4Rs, a ideia dos dirigentes alvinegros é que os torcedores continuem tendo uma representação forte nesta nova etapa do Galo, que pretende anunciar um comprador para sua SAF nos próximos meses. Abre aspas, a gente procurou fazer no Atlético uma SAF onde o conselho, representante da torcida, tivesse uma representatividade muito importante. O clube, no desenho que foi feito, vai ter perto de 40% da SAF. É um modelo muito diferente dos outros clubes, fecha aspas, disse Mene em entrevista ao canal Bica Galo. O empresário também comparou o modelo de SAF escolhido pela cúpula do Atlético com os modelos vigentes em outros clubes do futebol brasileiro, como o Rival Cruzeiro, IRB Bragantino, Bahia, Vasco e Botafogo. Abre aspas, nos modelos que já conhecemos de IRB Bragantino, Bahia, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, o dono atual manda e pronto. Um tem 90%, a Red Bull tem 100% do Bragantino. A palavra final é do investidor, do dono da SAF e acabou, fecha aspas, pontuou ele. Abre aspas, nossa SAF é muito diferente das outras. A gente tem buscado constituir um modelo que garanta a profissionalização do clube, mas que também garanta que a torcida, representada pelo conselho, tenha voz ativa no clube. Esse é o modelo que a gente está propondo e acho que tem uma chance boa de dar certo. Fecha aspas, complementou ele aí. É uma inovação no modelo de SAF, mas eu acho que ele tem uma certa razão também e vamos ver se vai dar certo. Eles querem manter 40% como sociedade anônima, então eles querem que tenha o conselho ainda, apesar de um investidor também ir lá e pegar os outros 60%, não é isso? É isso mesmo, ele não quer deixar só o investidor mandar, pronto, acabou, o dinheiro sai daqui e eu que mando. Não, não é bem assim como é o Ronaldo 90%, a Red Bull 100% do Bragantino. É a torcida também ter uma voz ativa ali, isso realmente é muito importante porque, como a gente falou, a torcida tem uma grande, é o décimo terceiro aí, décimo segundo jogador, né, Gabigol? Então faz parte aí a torcida também poder dar os seus palpites aí. É verdade, Roseli, é uma ideia, né, o Menin é um dos próprios investidores, ele mesmo podia comprar essa parte aí, porque tem dinheiro em caixa, viu, o homem tem dinheiro. Ah, com certeza. Ele poderia, ele mesmo, comprar esse negócio aí e falar, ó, negocinho, vocês ficam com 40, eu fico com 60 aqui da parada e pronto, bora, acabou. E diferente, o Galo tá tentando fazer uma coisa diferente, é uma inovação no mercado, né, a gente tá falando de inovação sempre aqui na programação, no Onda Esporte, então é uma inovação do Galo, olha, ele não quer vender ali, né, o time completamente, né, digamos assim, então fica com 40%, o retentor aí, o Galo de 40%, né, pra pessoal também ter uma voz ativa ali na questão do time, né. E o Menin podia comprar esse negócio aí, rapaz, já construiu um estádio, poxa. Pois é, né, eu acredito que ele pode também, caso, né, eles não quisessem fazer nesse modelo, eu acredito que ele poderia vincular uma cláusula no contrato pra que o investidor ouvisse a torcida ou fosse alguém que tivesse um representante diretamente ligado às torcidas. É, poderia também. Porque, por exemplo, o Ronaldo, a gente sabe, o cara é jogador, foi jogador a vida toda, então a gente sabe que ele vai dar essa voz ativa pra torcida, porque o cara tá lá, ele sabe da importância que seja, né. E eu espero que dê muito certo esse modelo novo que o Galo tá tentando. Mas aí a gente tem que ver como é que vai ficar também, porque, querendo ou não, o investidor vai ter a maioria, né. A palavra final vai acabar sendo um pouco dele, né. E tem uma diferença muito grande entre uma empresa que entenda de futebol, igual o Ronaldo, por exemplo, que vivenciou o futebol, vai lá e compra o Cruzeiro, ele sabe do começo ao fim ali, ele sabe como é que funciona o negócio. Mas, diferentemente de uma empresa que não entende nada de futebol, vai lá e compra o time, bota dinheiro, mas não sabe fazer uma gestão, alguma coisa assim, entendeu. Então tem uma diferença muito grande nisso daí. O Menin é um cara, né, é um baita de investidor, é amante, gosta do Galo, gosta do Atlético, né. E aí ele, obviamente, vai vender esses 60% aí pra se tornar safo e o Galo, obviamente, vai escolher uma pessoa ali, uma empresa que realmente entenda do investimento, né, Marinho. Com toda certeza, viu. E a gente vai contando tudo pra vocês aqui do desenrolar dessa SAF, quem é o investidor que vai aparecer ali junto com o Galo e provavelmente também no desenrolar, quando tiver alguma das reuniões, a gente também vai ficar sabendo, né. É isso aí. Agora, o Danielzinho, meu querido, quanto é que tá valendo o galão da massa, hein. Me conta depois, né. Nessa, quanto será? Caro, hein. Depois do intervalo. É, baratinho. Daqui a pouquinho, depois, logo após esse bloco comercial, voltamos aqui no oferecimento da Cojil, materiais para construção e acabamento. Oiê, de volta no nosso Onda Esporte aqui, ó, na sua tardezinha, em reta final. Onda Oeste. Que beleza. Hoje, Quintou, bebê. E aqui você tem todas as informações do esporte, cruzeiro, atlético e também outras modalidades aqui na programação, viu. Ô Mari, Roseli, nós estamos de volta no intervalo do intervalo aqui e eu tava perguntando aqui qual é o valor do galão da massa, quanto é que custa o galão hoje. O Danielzinho chegou e falou, Gabrielzinho, meu galão não tem preço. Oh, que bonitinho. Isso que é um cara apaixonado pelo galão, né. Ai, que coisa linda esse menino. Mas é caro, não é baratinho, não. É isso aí, vamos trazer as informações, tem crise rolando no Santos, no peixe aí, viu, Mari? E tem mesmo. Um grupo de torcedores do Santos invadiu o CT Rei Pelé nesta quinta-feira pela manhã, Gabriel, para cobrar respostas do presidente Andrés Rueda sobre o planejamento do clube para a temporada. O elenco também foi alvo das críticas. Abre aspas. O recado é simples, direto e claro. Rueda contrata ou renuncia. O Santos precisa de um comando à sua altura. Estamos fartos de promessas. Queremos e precisamos de uma atitude que mude drasticamente os rumos do glorioso Alvinegro. E iremos reivindicar a postura de vencedor até nossa última gota de suor. Fecha aspas. Diz um trecho do comunicado publicado pelos torcedores. O grupo se concentrou nos arredores do centro de treinamento pela manhã, momentos antes do início do treinamento, comandado por Odair Helman. Os torcedores invadiram o terreno do clube e foram ao gramado cobrar explicações do elenco e pedir melhores resultados no Paulistão. No sábado, o Peixe enfrenta o rival Palmeiras. O Santos tem apenas seis pontos somados no estadual. Ocupa a última colocação do grupo A e corre o risco de, pelo terceiro ano seguido, brigar contra o rebaixamento no campeonato paulista. Para complicar ainda mais a situação, o time perdeu o venezuelano Soteudo, que será operado por conta de dores no ombro. Pois é, que coisa feia, né? Eu nem sabia que o Santos tinha tanto torcedor assim. Então, menina, por conta do Pelé, né? Muitos ali começaram ali junto com ele, continuam e foi passando, né? Pai para filho, né? E aí, pô, nenhum time, nenhum torcedor quer ver seu time lá sendo rebaixado, né? Na última colocação, pelo terceiro ano seguido. Pois é, o Santos teve uma época muito boa, que foi quando descobriram ali, né? O Robinho, né, Gabs? Robinho, quem mais que foi descoberto? O Pato, no Santos. O próprio Neymar também, né? Pois é, então o Santos passou por uma época aí áurea, né? E agora, hoje em dia, está lutando contra o rebaixamento. A gente sabe que isso acontece no futebol, mas invadir CT também não dá, né, gente? Não é possível que esse monte de gente não tenha um representante para ir lá e conversar com as pessoas. Invadir CT não adianta. Na verdade, você deixa a pessoa mais com medo do que com vontade de te escutar e saber o que você tem para propor e, assim, levar uma conversa, né? É isso aí. É, a situação do Santos é bem complicada, né, o Mari e Roseli. O Soteudo, né, que é um dos principais jogadores aí do Santos, está com esse problema, né? Tem que se recuperar agora dessa lesão, né, lesão no ombro, né? E tem jogadores saindo de empréstimo, né? O atacante Thalisson, né, foi emprestado aí para o Ferroviária, então... E o pessoal está lá treinando para enfrentar agora essa pedreira aí, que é o Palmeiras, né? É uma pedreira. Vai perder de novo. E eu falei, eu errei aqui, viu, gente? Porque o Pato não foi revelado lá, não. Não foi, não. Não foi no Inter, mas ele jogou também no Santos? Jogou no Corinthians, né? No Corinthians eu sei que ele jogou e perdeu um pênalti lá, onde ocasionou lá a sua despedida no Corinthians. O Pato não queria jogar no Corinthians. Uma raiva imensa. Todo torcedor corintiano sabia que ele não queria. Eu sabia que tinha alguma coisa. Foi o Ganso que foi revelado lá no Santos. Ah, está tudo ali. É, eles são primos. Por isso aí, eu não estou doida, eu só fiz uma confusão. O Ganso e o Pato. O Ganso, agora o Pato também jogou no São Paulo, viu, Rosalê? É. Jogou no São Paulo e depois foi lá para o MLS. São Paulo tem mais a ver com o Pato mesmo. Do que o Corinthians. Então tá, vocês me perdoem aí, viu, gente? É meu erro. É minha confusão, na verdade, né? Foi o Ganso que foi revelado no Santos. É. O Ganso, o Neymar, né? Aquela galerinha toda ali. Isso mesmo. É verdade. E é isso aí. Vamos falar do Prêmio Olímpico do Brasil, hein, ô Mari? Bora lá. Alisson Santos, Felipe Toledo ou Isaquias Queiroz? Rebeca Andrade, Raíssa Leal ou Ana Marcela Cunha? Afinal, quem foi o melhor atleta masculino e feminino do país o ano passado? Nesta quinta-feira, às 8 horas no Rio, os envelopes com os vencedores serão abertos. E saberemos os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico de 2022. E se a premiação do COBE, Comitê Olímpico do Brasil, é considerada o Oscar do Esporte Nacional, a estatueta de melhor filme da temporada 2022, que vai ser entregue no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, às 8 horas, está sendo disputada por talentos das mais diversas categorias. Há roteiros favoritos, como o de Alisson dos Santos, campeão mundial e da Diamond League, de forma invicta nos 400 metros com barreiras. Sempre destaque na categoria animação, Piu concorre a melhor atleta masculino do ano com outros dois campeões do mundo em 2022. No total, o Brasil conquistou 23 pódios em campeonatos mundiais ou similares olímpicos no ano passado. Que legal, né? Nós temos muito atletas, feras mesmo, isso aí é muito legal. A gente fica muito orgulhoso aí, né? E aqui os queirosos na canoagem, pra mim, assim... Nossa, foi lindo ver a vitória dele, né? Foi, demais. A Fadinha no skate, ela arrasa também, Raíssa Leal. E o Alisson dos Santos também no atletismo, é uma coisa de doido. Maravilhoso. Eu não falei aqui quais são os esportes, então vou falar, ó. Alisson dos Santos, atletismo. Felipe Toledo, surf. Isaquias Queiroz, canoagem. Rebeca Andrade, ginástica. Raíssa Leal, skate. E Ana Marcela Cunha, águas abertas. Esses aí estão todos concorrendo. E qualquer um deles que ganhar, a gente vai adorar, né? Porque é tudo nosso, com certeza. Vamos estar bem representados, viu, Mari? É isso mesmo, Gavis. É isso, no final do nosso Onda Esporte, temos aqui os ouvintes, né? Quem mandou mensagens pra gente aí, Mari? Vamos ver aqui, olha. O Tiagão falou que tá onde? O Tiagão falou que tá ouvindo a gente lá no Império do Sheik, tá almoçando e que o som lá tá no talo no Onda Esporte. Que beleza, um abração pra vocês aí, viu? É, ó, Sheik, o próximo futebol que tiver aí, tu vai entrar em campo, viu, queridão? A gente leva o Tiagão e o... E o Pança. O Pança e o Hector, né? Que falou que... Também. O Hector falou assim que vai correr só até o meio do campo e voltar pra trás depois. Pode pôr o Daniel Amorim no gol, que ele já jogou no gol, viu? O Danielzinho pega no gol? Olha, boa. Então, beleza, então. E eu vou torcer. Eu vou fazer uma dancinha pra vocês do lado ali. Tá certo, então. Ô, Biazinho, vale aí, cara. É bom ou não? Já pode, parceiro? Dois morfins. Já pode? Já pode. Já pode. Então, por resmo ali, rapaz, cês tão aí, ó, daquele jeito. Aí cai na água, capivada, que lá vem bala. Tem uma gibrina ali, ó. Valeu. O Rogério Silva também passou por aqui. Um grande abraço pra você, Rogério. Obrigada. Obrigado pela audiência de vocês aí, viu? Só fazendo uma correção, ô Roseli Amorim, em relação ao jogador que o Santos tá fazendo o empréstimo aí pro Ferroviária, o nome dele é Taylson. É o atacante lá. O Taylson, eu falei Talisson aqui, mas é Taylson. Tá bom, pessoal? É isso aí, queridão. Gostou das informações do esporte, Maria? Com toda certeza. Eu adoro. Eu acho que o esporte tá sempre em primeiro lugar. A gente tem que dar mesmo espaço pro esporte, cada vez mais. É isso aí. Que beleza. Dando aqui, né, os créditos, as fontes, o Globo Esporte, tivemos o Super Esportes e também, enfim, é o Globo Esporte e o Super Esportes aqui, tá bom? E também o lance, beleza? É isso aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado. Olha a situação de quem não pratica esporte, ó, que acontece. Três dias pra levantar. Que dó, gente. Esse é o pança, viu, gente? Tentando levantar aqui. É isso aí. Muito bem, Roseli, chegamos ao final. Um abraço pra você e outro abraço pra Mari e pros nossos ouvintes também. Obrigada, Gabs. Outro abraço pra você, Mari. Um beijo. E a todos vocês, a gente espera amanhã, todos aqui com a gente. Abraço. É isso mesmo. Valeu, Gabs, pela companhia. Muito obrigada, Roseli, também pela parceria. Amanhã a gente espera todos vocês às 9 horas, lá no Show da Onda e logo após. Onda Esporte coladinho. É isso aí. Amanhã tem o sextouro da Onda Oeste. Amanhã é dia, hein? De chegar mais cedo, aliás, de chegar atrasado e sair mais cedo. Dá licença, Pança. Ai, a gente tá falando de esporte, a bola já acho que é com ela. A bola quadrada do Kiko. Tá chegando ele, o homem bom. É, rapazão. Ele é fantástico. Ele gosta de The Jackson 5, né? Ele sonha no shake. Ele desaparece do shake. André Pança. Onda Oeste. Você ouviu o Onda Esporte. Oferece.